O Leicester City anunciou a contratação do experiente goleiro Alex Smiches. O arqueiro de 32 anos chega a custo zero do Cardiff City. A equipe do Valencia acertou o empréstimo do meio campista Nicolo Gonzalez do Barcelona. O jogador de apenas 20 anos será comandado por Gennaro Gattuso no Valencia. Depois de se aproximar do Real Valladolid e ser surpreendentemente ligado ao Bayern de Monique, o jovem meia-atacante Conrad de La Fuente acaba fechando com o Olympiakos da Grécia. O salemitano da Itália anunciou a contratação do experiente meia-direita Antônio Candreva. O ex-inter de Milão e seleção italiana chega por empréstimo da Sampdoria com obrigação de compra. Segundo notícia, o jornalista Nicolo Schira, o Paris Saint-Germain chegou a um acordo com o ponte-esquerda Marcos Hesford. Restaria agora ao time francês acertar o valor da transferência com o jogador do Manchester United para contratar o jogador inglês de 24.